Olá pessoal, sou Alex, aqui de Palmeira, Paraná, e eu gostaria de falar um pouquinho com vocês sobre os cursos da arquiteta. Há algum tempo atrás eu estava procurando um curso para SketchUp V-Ray, que fosse online, que eu conseguisse assistir da minha casa, até porque eu não tinha muito tempo, e acabei em um anúncio do Facebook encontrando o curso da arquiteta. Aí eu peguei e comprei, acabei comprando e comecei a fazer as aulas. Eu me impressionei com a didática dos professores, do professor Daniel, no curso de V-Ray, fui fazendo os exercícios, e em cerca de um mês eu já estava conseguindo umas imagens bem bacanas, um resultado bem bom. Então assim, com dedicação e seguindo as aulas, fazendo os exercícios, vocês vão ter ótimos resultados em pouco tempo. Eu em pouco tempo já comecei até a fazer alguns trabalhos para alguns arquitetos de renderizações e já comecei a lucrar. Então o curso benefício é muito bom, muito bacana, em pouco tempo você já vai estar conseguindo o resultado muito bom e já vai estar conseguindo lucrar com isso, fazendo as imagens e vendendo as imagens. Ou para você também que já é arquiteto ou designer, vai agregar muito no seu trabalho. Então isso é isso, eu recomendo a todos, a didática do curso é muito boa, o curso benefício é muito bom, vale a pena. É isso aí, valeu pessoal!